Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Let's get ready to rumble! A você e a todo cidadão brasileiro que está acompanhando esse concurso do Musa do Brasileirão. Eu sou a Musa do Goiás, por favor, Thaís Carvalho, vote em mim para o Musa do Brasileirão. Eu preciso muito ganhar isso, porque eu estou amando isso aqui, gente. Estou me empenhando, estou jogando futebol pra caramba, fazendo várias técnicas. E eu prometo cantar todos os sinos de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Por favor, me ajude, vote em mim, valeu? É isso aí, votem! O povo brasileiro veio humildemente pedir o seu voto para que eu seja a Musa do Brasileirão. Caso eu seja eleita a Musa do Brasileirão, prometo embelezar os estádios de todos os times da Série A. Prometo torcer por todos os times, cantar todos os hinos. E prometo deixar o futebol brasileiro muito mais lindo. Olá, torcedoras e torcedores. Eu sei que cada um tem um time, mas eu quero que você me escolha como representante de todos os times. Para a Musa do Brasileirão, Ariane Gonzalez. Corintianos, São Paulinos, Santistas, Flamenguistas, Vascaínos, Fluminense, toda a torcida brasileira. Porque, aliás, agora é uma representante para todos os times. Conto com vocês, conto com o seu voto de coração. Um beijo. Ariane Gonzalez, para a Musa do Brasileirão. Eu prometo que no meu mandato, irei a todos os estádios do país para representar a mulher brasileira. Mostrar a beleza da mulher brasileira. Prometo a paz nas torcidas. Chega de violência, galera. Paz, nós estamos precisando disso. E prometo muito mais coisas, galera. Então, vamos aí. Kelly Medina, Musa do Santos, para ser a Musa do Brasileirão. Vamos lá, galera. No Caldeirão, dia 6 de dezembro. Conto com vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Torcedor de todos os times do Brasil. Eu vim aqui para pedir o voto de vocês, cada um de vocês, para poder votar em mim e me eleger como Musa do Brasileirão. Eu prometo que no meu mandato, eu vou fazer de tudo para satisfazer a todos. Levar a beleza para os estádios. Eu quero ser, a partir do dia 6 de dezembro, a sua Musa, a Musa do seu time. Conto com o voto de vocês. Espero que vocês votem bastante, bastante, para me eleger como Musa do Brasileirão. Vou fazer o possível para estar em todos os estádios, em todos os jogos. E poder prestigiar a sua torcida, o seu time. Como Musa do Brasileirão, acabaram-se os times, né? Então, eu vou ser a Musa de todas as torcidas. E eu conto com você para poder me eleger. Thalita Andrade para a Musa do Brasileirão. Um beijo. E 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